Marquinhos, veio a vitória, o Asa construiu uma vantagem para esse segundo jogo. Claro, é uma vitória importante. Primeiro jogo, sabemos que foi um jogo de 180 minutos. A gente trabalhou muito, nos dedicamos. Sabemos que a gente ia enfrentar um jogo difícil aqui contra a equipe qualificada. A gente soube jogar o jogo e graças a Deus conseguiu essa vantagem. O que é essa vantagem que o Asa tem para a segunda partida? É para o Asa jogar com regulamento debaixo do braço, propondo o jogo, enfim? Ou tem alguma estratégia diferente? Tem uma vantagem, mas lá é 0x0, né? Temos que pensar assim. Tem uma equipe qualificada do outro lado também, querendo o mesmo objetivo que a gente. Então, acho que é pegar a semana, trabalhar bem, focado. Todo mundo entendendo que é o jogo da nossa vida. E, se Deus quiser, conseguir a classificação lá. Tem, de repente, algum jogador do Nacional que chamou muita atenção, que merece uma marcação mais específica, que tem que ter um cuidado a mais? Acredito que a equipe toda é desqualificada. A gente tem que entender que temos que trabalhar, temos que marcar a equipe toda, porque a equipe do TD são bons jogadores. Então, não tem isso, não. Acho que é a gente trabalhar, pensar no que a gente pode fazer lá para conseguir essa conquista lá. Beleza.